Vamos continuar com o nosso curso. Hoje eu vou fazer uma coisa extremamente importante que a gente vai usar muito, muito, muito. E é importantíssimo que isso fique bem claro, é uma técnica que a gente chama de mudança de variáveis na integral dupla. Vai haver mudança de variáveis na integral tripla, que também vai ser super importante. Eu já vou explicar qual que é o objetivo disso. Eu vou fazer várias observações preliminares antes de fazer a mudança de variável. São observações que vão acabar sendo úteis em outras coisas ao longo do curso. Então eu vou recordar várias coisinhas, mais ou menos isoladas, e depois eu vou juntar tudo numa discussão, que é a mudança de variável. Mudança de variável vocês já faziam em uma variável. Eu vou até recordar como que é. Só que lá era uma coisa muito simples. Era quase que automático. Você nem percebia, era um procedimento. Você fazia o procedimento. Na mudança de variável em duas variáveis, na integral dupla, tem um significado geométrico muito forte. A gente tem que entender a geometria do que está acontecendo. Não dá para só jogar com uma formulinha. Você tem que entender a geometria do que está acontecendo. E é por isso que eu vou fazer todas as observações iniciais. Isso é muito rico, muito bonito geometricamente. Então, para que vai servir ao longo das aulas? Quase todas as aulas eu vou fazer mudança de variável daqui para frente. Para que ele vai servir? Ele vai pegar aqueles domínios de integração que não são os melhores, domínios que de alguma forma, entre aspas, são curvos, são tortos, e vai transformar em domínios do tipo retângulo, triângulo, quadrado, retângulos bons, domínios bons, mais fáceis, para se escrever os extremos de integração e fazer efetivamente a integral. É uma etapa inicial, um número muito grande de atividades que a gente vai fazer daqui para frente. Então, eu vou fazer várias observações. Depois elas vão se juntar todas. Primeiro, lembra como é que é a mudança de variável integral de uma variável? Você tinha que fazer uma integral de a até b de uma função f de x na variável x. Aí você olhava para a fórmula. Apareceu na nossa aula passada? Ah, se tivesse lá uma raiz quadrada de 1 menos x2, você fazia uma mudança. Você chamava o x de cosseno teta. Isso é uma coisa importante. Observe que é o x que você chama de outra coisa. Você introduz uma função, que é uma função em que você troca x por g de alguma outra variável. Exemplo típico, a mudança trigonométrica em que você chamava x de cosseno teta. Faz sentido? Bom, e rapidamente você fazia a seguinte e outra conta. dx, você trocava por derivada du. Você tinha que derivar. Muito natural, muito mecânico. Não precisava, lá na integral de uma variável, parar para entender o significado geométrico desse g' de u. O que o g' de u está fazendo aqui? Qual é o papel dele? Era natural. Se x era g de u, derivar em x era g' de u de u. Simples. E você também fazia a mudança nos extremos. Você trocava essa integral, ficava a integral de c a d. Você escrevia f no lugar de x, você punha g de u. Observe que isso em linguagem matemática é uma composta. Você está fazendo a composição de uma função. f calculada em g. Aparecia multiplicando aqui na frente g' de u du. 1, que era o que você tinha obtido no lugar do dx. E os extremos de integração não eram mais a e b, eram c e d. Qual era a relação entre a, b e c, d? Era o que a função g fazia. A relação entre essas variáveis é que você tinha que ter o seguinte. g de c era o a e g de d era o b. Quando você fazia uma integral aqui de 0 a 1 e você punha c no θ, aí você fazia, ah, quando o x é 0, o θ é 0, porque seno de 0 é que é 0. Quando o b é 1, você punha aqui x igual a 1 e seno θ igual a 1 é porque o θ era π sobre 2. E você trocava o intervalo de integração para outros números. Vocês lembraram disso? Do que eu estou falando? Tá. Então, guarda essa informação. Ela, mais para frente eu volto para mostrar que o que a gente vai obter em duas variáveis é parecido com isso. Outra observação, não tem nada a ver com isso. Depois as coisas se juntam. Eu vou usar daqui a um minuto um teorema do cálculo inicial, que eu não sei se todo mundo se lembra, então eu vou recordar o teorema. Teorema do valor médio. Não sei se todo mundo se lembra de pronto, assim, o que é o teorema do valor médio. Eu vou precisar do teorema do valor médio. Então, lembrete, o que é o teorema do valor médio? Conhecido como TVM. Lembram dessa sigla? TVM? Teorema do valor médio? O teorema do valor médio diz o seguinte. Se você tem uma função derivável, bem comportada, no intervalo, então F de B menos F de A, intervalo a B, é igual à derivada num valor intermediário B menos A. A variação de uma função no intervalo é igual ao valor da derivada num ponto de dentro, vezes o tamanho do intervalo. F de B menos F de A, isso chama-se teorema do valor médio. Observem que se eu fizer o quociente F de B menos F de A sobre B menos A, passando esse B menos A dividindo, F de B menos F de A, é a variação delta F. B menos A é a variação delta X. Delta F sobre delta X é a tangente desse ângulo. Qual que é o significado geométrico da derivada? A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então significa que em algum ponto desse intervalo, tem um ponto C em que a derivada vale exatamente a tangente desse θ. Significa que tem um ponto C em que o coeficiente angular da reta tangente é igual a esse. E portanto a reta tangente é paralela a essa corda que eu desenhei. O que o termo do valor médio diz é que numa situação como essa, existe um ponto C no meio do intervalo, em que a reta tangente é paralela a esta corda que eu desenhei. Este vai ser o ponto C nesse caso, em que o F' de C é igual a derivada no ponto C é F de B menos F. Oi, pergunte. Está trocado, né? É G de D igual a B. Obrigado. Muito boa observação. Para não ficar errado, vamos consertar. É G de D que é B. Alguém tinha me avisado aqui que eu tinha errado e eu acho que eu troquei e fiz errado de novo. Obrigado. Lembraram do teorema do valor médio? Daqui a um minuto eu vou usar o teorema do valor médio. Alguma dúvida com o teorema do valor médio? Fazer uma observação sobre curvas. Como eu disse, são observações num primeiro momento bem separadas uma da outra. Daqui a pouco eu junto tudo. Os cálculos iniciais vocês estudaram curvas. Curvas tanto no plano quanto no espaço. Vou falar uma coisa sobre curvas planas. Uma curva plana é uma função de uma variável real que eu vou chamar de T em que eu escrevo a abscissa e a ordenada como função desta variável T. Então uma curva no plano é uma função que a cada T associa o par X de T e Y de T. Ver se isso faz sentido. Tipicamente uma curva quando você desenha no plano XY a curva não é gráfico de função porque ela é função de um T que está em outro domínio. Aqui no plano XY a curva pode ter uma cara que não é de gráfico de função. Tudo bem? O domínio da curva é um intervalo é um intervalo real onde eu tenho a variável T. E a variável T via a curva gama vai parar no plano XY. Tudo bem? Isso que estou falando faz sentido? Estão lembrando que vocês já estudaram curvas. Derivada de uma curva tem um significado geométrico. Vocês se lembram? O que quer dizer gama linha de T? Quando eu pego a fórmula que define a curva e derivo. Qual o significado geométrico disso? Derivada de uma curva. Vetor tangente à curva. Então se eu observo um ponto T no domínio e derivo as componentes da curva eu vou obter um vetor no plano ponto T gama de T e aqui eu vou obter um vetor tangente gama linha de T. É o vetor tangente à curva. Isso fez sentido? Mas eu quero um detalhe sobre curvas que é um pouquinho a mais do que isso. eu quero obter uma relação que envolva o vetor tangente envolva a derivada e envolva o tamanho de um arco sobre a curva. Então o que eu quero mesmo é a seguinte montagem. Então acompanha com bastante carinho a seguinte montagem. Eu estou num ponto A pego um ponto B na curva e olho esse segmento AB e observo o arco AB. Quero analisar essa coisa o arco AB e o segmento AB. Quem são esses pontos? A vai ser gama de um certo T0. Portanto é X de T0 e Y de T0. O B vai ser gama de um certo T1. Então ele vai ser X de T1 e Y de T1. Está ok? Faz sentido o que eu estou falando? O segmento que vai de A para B e o arco que vai de A para B são diferentes. Mas se T1 e T0 estiverem próximos no domínio se o delta T T1 menos T0 for pequeno este arco AB e este segmento começam a se aproximar. Na situação limite em que o B tende para A o arco e o segmento vão ficando cada vez mais próximo. Mais próximos em que sentido? Tanto na direção quanto no seu tamanho. Eles vão se aproximando. Está ok? Olha que coisa interessante. O arco AB não é igual ao segmento AB mas para valores pequenos do delta T ele é parecido com o segmento AB ou com o vetor que vai de A para B. Ok? O segmento que vai de A para B. Como que eu escrevo o segmento que vai de A para B? Existe uma coisa que também está lá nos primeiros cursos de matemática na superior. Como é que eu escrevo aquele segmento? Você pega as coordenadas dos pontos e faz subtração. Faz o ponto B menos o ponto A. Isso dá o arco a corda AB. A corda AB é igual a X de T1 menos X de T0 e no mesmo coisa no Y. Y de T1 menos Y de T0. A diferença entre os pontos. Vocês lembraram disso? Se você quer achar um segmento orientado no plano você pega o ponto extremo menos o ponto inicial. Ponto final menos o ponto inicial. Isso dá esse vetor que vai de A para B. Todo mundo está me acompanhando? Todo mundo está vendo do que eu estou falando? Vocês querem um exemplo numérico? Não sei se ajuda. Se eu estou sendo muito formal. pensa no ponto 1,1 pensa no ponto 2,3 2,4 Esse é o ponto 2,4 Esse é o ponto 1,1 O que eu estou falando é que se você fizer 2,4 menos 1,1 isso vai te fornecer 1,3 e que esse 1,3 você pode interpretar como esse segmento orientado que vai do 1,1 para o 2,4 É um segmento orientado que tem abscissa 1 e ordenada 3 Tudo bem? Aplica o TVM na função X e na função Y Por isso que eu falei do TVM Aplica o TVM na função X e na função Y Aplicando o TVM nessa função vai dar X de T barra T1 menos T0 A função X Aplica o TVM na Y da Y não no mesmo T barra porque é uma outra aplicação do TVM numa outra função então vou chamar de Y duas barras T1 menos T0 Mas T1 menos T0 é o mesmo dos dois lados vou chamar de ΔT chamar isso de ΔT Como é o mesmo na abscissa e na ordenada eu posso pôr para fora do par ordenado e eu posso escrever que isso é aproximadamente igual X linha num certo T barra Y linha num certo T barra vou pôr o mesmo T barra agora originalmente não era o mesmo porque eram duas aplicações do TVM mas lembre-se eu estou interessado em fazer tudo isso cada vez menor fazer o B se aproximar de A para o B se aproximar de A o arco fica pequeno a corda fica pequena o ΔT fica pequeno e os pontos se aproximam todos uns dos outros então eu pus que é aproximadamente e coloquei o mesmo T barra porque o ΔT está ficando pequeno as variações estão pequenas vezes ΔT isso é um detalhe sobre curvas que eu não sei se todo mundo se lembraria por isso que eu fiz a recordação é o seguinte detalhe sobre curvas você pega um pequeno arco sobre uma curva e você quer fazer uma estimativa eu vou querer fazer uma estimativa do tamanho desse arco vou querer fazer uma estimativa do tamanho desse arco se eu pegar o vetor tangente no ponto só o vetor tangente ele não dá uma estimativa do tamanho do arco o vetor tangente eventualmente pode ser ou muito grande ou muito pequeno nesse ponto mas se eu multiplicar o vetor tangente por ΔT o que essas minhas contas estão mostrando é que o vetor tangente multiplicado por ΔT ajusta o tamanho para ficar parecido com o arco o vetor tangente vezes ΔT espero que o azul fique visível fica assim eu tenho três elementos o arco entre T0 e T1 o vetor tangente e o vetor tangente vezes ΔT e o vetor tangente vezes ΔT vetor tangente vezes ΔT é o estimador do arco original sendo que os pontos eram os pontos A e B normal isso que eu acabei de falar faz sentido mais uma observação sobre coisas planas daí eu vou passar para as integrais vocês se lembram de produto vetorial de dois vetores? então uma quarta observação eu já conto o que acontece no R2 produto vetorial pode ser feito com vetores no R3 vocês se lembram como que se caracteriza o produto vetorial de dois vetores? tem um jeito prático um jeito uma regrinha mnemônica de calcular o produto vetorial via um determinante 3 por 3 vocês se lembram disso? a gente faz monta um determinante fazendo assim coloca aqui IJK lembra quem é IJK? a base canônica do R3 são os vetores versores unitários na direção X, Y e J estão me olhando com uma cara assim que eu estou desenterrando coisas que vocês tinham esquecido e daí o que eu coloco aqui nas outras duas linhas do determinante 3 por 3 as coordenadas U1 U2 U3 V1 V2 V3 esse é um jeito de caracterizar o que é o produto vetorial se você agora desenvolver esse determinante pelas regras usuais de determinante você chega na expressão formal do produto vetorial quem se lembra de propriedades geométricas do produto vetorial? produto vetorial UV ele tem que relação com U e com UV sempre perpendicular ele é perpendicular a U e ele é perpendicular a V significado físico desculpe significado geométrico do produto vetorial módulo dele o que dá o módulo do produto vetorial? eu ouvi uma palavra aí área área de quem? do paralelogramo determinado por ambos se você pensa nos dois vetores e você pode pensar que você construiu um paralelogramo a partir dos dois o módulo do produto vetorial é igual módulo do U módulo do V vezes o que? vocês se lembram? seno do ângulo entre eles seno teta e significa a área do paralelogramo paralelogramo no R2 em R2 como é que fica como é que você interpreta o produto vetorial de dois vetores no R2 só existe produto vetorial no R3 porque tem que ser o determinante desenvolvido dessa matriz 3 por 3 então se eu tenho dois vetores no R2 como é que eu interpreto o produto vetorial? eu penso que a terceira coordenada a coordenada cota de ambos é igual a zero eu penso que no R2 como sendo o plano XY no espaço 3D em que a cota dos vetores a coordenada Z seja nula quer dizer que para pensar no produto vetorial no R2 eu faço IJK U1 U2 zero V1 V1 V2 zero e desenvolvo o determinante do jeito usual mas você sabe o que acontece quando um determinante tem uma coluna que tem um símbolo e o resto é tudo zero isso aqui vai dar exatamente U1 U2 V1 V2 na direção K este menor de ordem 2 vezes o vetor K só desenvolver o determinante é o único termo que sobrevive interpretação geométrica se você está no plano XYZ no espaço XYZ e você pega dois vetores paralelos ao plano XY o produto vetorial é paralelo ao K que é a direção perpendicular comum a ambos que estão paralelos ao XY tudo isso vai reaparecer em momentos ao longo do curso por isso foi bom a gente fazer essa revisão